Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Veja a seguir os eclipses solares e lunares que teremos em 2024. Vamos explorar o fascinante mundo dos eclipses solares e lunares. Eventos astronômicos cativantes que atraem a imaginação e a curiosidade de todo mundo. Então, prepare-se para uma fascinante viagem ao mundo intrigante das sombras. Dia 8 de abril, às 18 horas e 18 minutos, no horário universal. O Sol estará totalmente coberto pela Lua, 15 horas e 18 minutos do horário de Brasília. Será total nos Estados Unidos, México e Canadá, parcial na América do Norte, um eclipse que ocupa o ciclo de Saros número 139. Ciclo de Saros é um número que indica que o eclipse tem uma geometria parecida com outro eclipse, pois a cada 18 anos, 11 dias e 8 horas, o mesmo eclipse se repete em algum lugar da Terra. O que é parecido é a geometria do eclipse. Esse é o período de Saros, 18 anos e tarará. Eu disse que o que é parecido desse eclipse seria a geometria. O que seria essa geometria? O Sol fica quadrado por acaso? Pense em dois eclipses que pertencem ao ciclo de Saros. Com o intervalo de 18 anos, 11 dias e 8 horas, eles ocorrem no mesmo nó com a Lua. Ou seja, o ponto da órbita da Lua é quase o mesmo. E a Lua está, portanto, quase a mesma distância da Terra. E também na mesma época do ano. Assim, os eclipses solares se repetem. Veja que o melhor do eclipse será no México, região de Durango, com 4 minutos e 28 segundos de duração. No entanto, todos que estiverem no caminho do eclipse verão a ocultação total do Sol. Nos Estados Unidos serão felizados os texanos, arcansanos, missorianos e linoisanos, indianenses, orraianos, nova-iorquinos e mainenses. No Canadá será visível ao leste em Nova Brachwick, ilha do Príncipe do Ar e Saint-Pierre Michelon. Baiquinhos que estiverem perdidos no Atlântico e Pacífico também verão eclipse total, desde que estejam perdidos no caminho do eclipse. E no Brasil, vai ser visível? Não. Para quem ficou triste, vai ter outro eclipse do Sol no dia 2 de outubro de 2024, às 18 horas e 46 minutos do horário universal, ou 15h46 do horário de Brasília. Será um estupendo eclipse anelar, visível no sul do Chile e sul da Argentina. Será parcial em boa parte da América do Sul. E Brasil está na América do Sul. Eclipse parcial para nós. Então, teremos um eclipse parcial em 2024. Não para todo o Brasil. Veja! Na Argentina, em Buenos Aires, o eclipse será de 41,7% de ocultação. No Uruguai, em Montevideo, será de 42,2%. Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, será de 26,9%. Em Florianópolis, será de 20,1%. Curitiba, 14,6%. Campo Grande, será apenas 4,5%. São Paulo, 10,5%. Rio de Janeiro, 9,6%. Belo Horizonte, 3,7%. Goiânia, 0,021%. Vai ser difícil de perceber o eclipse para os goianos. Goianos não, goianenses. Eu verei, daqui da latitude 22 sul, uma cotação de apenas 7,71%. Preciso me mudar de latitude. Aqui nunca acontece nada. Mas para quem estiver em Hang Hoa, verá o sol anelado pela lua. Está aí uma sugestão de viagem para você. Hang Hoa é a capital da ilha de Páscoa e tem 3.304 habitantes, fora os animais. Agora veremos os dois eclipses lunares que teremos em 2024. É quando a sombra da Terra é projetada na Lua. Ou quase. Dia 25 de março de 2024, teremos o eclipse lunar penumbral. Veja como acontece. Aqui temos a sombra da Terra. Aqui em volta da sombra temos a penumbra. E aqui, que é a Lua, veja como ela atravessa a penumbra. Então, não passa pela sombra. Não veremos a sombra da Terra na Lua. Apenas a penumbra, que é uma sombra bem fraquinha. Tão fraquinha que praticamente não veremos quase nada. Essa sombra não toma tode. O eclipse penumbral acontecerá em toda a América, do Norte, do Centro e do Sul. Não é um eclipse famoso. No dia 18 de setembro acontecerá outro eclipse da Lua. Melhor que o anterior, não será dos bons, mas será melhor. Eclipse parcial. Então, a sombra da Terra não passa por toda a Lua. Mas que passa, passa. Ferro também passa. Será visível em toda a América, do Norte, do Centro e do Sul. Tenho que detalhar as Américas, para não confundir com aquele país que pensa que é um continente. E é isso. Nada além disso. Espero que gostem do vídeo. Bons eclipses para você. Curta, comente e inscreva-se no canal, para não perder esses eventos. Faço transmissões pelo telescópio sempre que o sol deixa. Às vezes, ele não deixa. Siga-me também nas redes sociais. E até a próxima. Fui! 2024 é ano bissexto. Então, em fevereiro terá 29 dias.